Agora sim, valendo, valendo. Boa. Fica tranquila, eu vou te passar passo a passo, tá bom? Pega a chave de fenda, tá? Na caixa. Peguei. Uma chave de fenda, isso. Vai, vai. Isso aí, você vai tirar esse parafuso. Vamos lá. Pega a chave inglesa. Vai lá e mede, abre com a chave inglesa. Pode abrir com a chave inglesa. Mede lá. Vamos lá. Direita tem outra ferramenta que dá, eu soltei, eu fui na mão. Vai tirando. Vamos lá, vida, você consegue, vamos. Esse não vai com essa chave. Esse aí é de pressão. Ai, foi, caramba. Vai, 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 isso. Vai vazar bastante água, calma, vai vazar bastante água. Tira, você tem que procurar aí. Onde está o reparo? Eu sei o que é um reparo. Eu tava num quadradinho assim da caixa, e é esse aí, fui já. Aqui eu reparo, já coloquei no lugar. Isso. Aperta ou bem? Apertei. E coloca a canoplinha e fecha o registro. Vai, vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Embaixo tem um sifão, descosta o sifão com a mão. Solta, não, não, aí não. O bujãozinho debaixo. Dá um jeito aí, que você tira ele. Vai, 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 tira ele. Vai. Cuidado pra não quebrar. Cuidado pra você não quebrar. Eu posso tirar da parede? Não, por cima, amor. O bujãozinho. Eu sei, mas eu posso tirar da parede pra eu girar ele? Não, não. Não é isso? Mariana, você quebrou, acha, o sifão? Não, eu só quero encaixar, não quebrei, não. Aí, na hora que eu fui, puxei o sifão da parede ali, falei, nossa, aí eu vi que eu não quebrou. Vai louco. Vamos, vida, vamos, vamos que você tá bem. Remonta agora. Isso, vamos lá. Tem mais, tem mais. Vai com devagar pra você não estragar nada. Foi. Encaixa ele. Vai, vai. Eu não podia ter tirado isso aqui? Eu acho que não. Era só o bujãozinho que você tinha que tirar. Parou o cronômetro. Parou, parou. Mariana, vai pra cá. Aonde que eu vou? Aqui na porta, nessa porta exordeada. Achei que eu fosse me controlar mais na prova, assim, é uma coisa que eu vou ter que trabalhar durante o jogo, entendeu? Achei que eu podia tirar da parede pra desentupir, entendeu? Que em casa eu tiro. Você prestou bastante atenção quando eu falei que não podia quebrar nada. É, mas... É? Logo no começo. É. É, eu passei ele. Mariana, você apostou quanto nela? Ai, ai. Muito. Pode falar o valor. Eu apostei tudo, não sei. Tudo. Sério? Tudo. Como assim? Você apostou tudo em mim. Tipo, eu nunca imaginei que ele ia apostar tudo que a gente tinha. Falei, nossa, a gente tá na DR. Por que tudo? Mas você trocar um sifão, Mariana. Pelo amor de Deus, você faz isso em pia velha, quebrada. Bateu o desespero absurdo. Eu também. Falei porque você não podia quebrar. E você não quebrou? Eu não quebrei. Não quebrou? Você só desencaixou. Ai, me desculpei, gente. Você não pode ter quebrar. Eu tinha certeza que ele ia conseguir. Prova cumprida! Acho que eu vou chorar até amanhã, gente. Ele tá me desesperando. Ele matou do coração.